Olá pessoal, eu Glossy Regina aqui com vocês. E hoje eu vou falar da Samambaia Paulista Gigante. Gostou do vídeo? Deixe aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. E agora, vem comigo! Vem! Samambaia Paulista Gigante Esta, as polhas são bem largas e ela cresce mais que a paulista de metro. É uma planta herbácea perene que deve ser cultivada em meia sombra e não aprecia o frio nem o vento. O solo deve ser mantido úmido, evitando deixar encharcar. O substrato deve ser rico em matéria orgânica, fértil e bem drenado. A adubação no começo da primavera e verão. A poda só de folhas secas ou doentes. Multiplica-se por brotos laterais, por esporos ou divisão da ramagem. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!